O Mar Shopping Matozinhos e a AM Live apresentam de 26 de novembro a 8 de janeiro, Feiticeiro de Oz no Gelo, com Rita Red Shoes, Miguel Cristóvinho e Filipe Saavedra. De 26 de novembro a 8 de janeiro, o Feiticeiro de Oz no Gelo. Venham daí e sigam pela incrível lustrada de tijolos amarelos. O Feiticeiro de Oz no Gelo. Apoio. Rádio Voz do Norte. Rádio Voz do Norte.